tô comendo aqui meu pão, minha maçã, toma aí, ó, bota aqui, beleza, beleza, não quero não, mano, vou comer mais um pouquinho de pão, leite, tá muito bom, bota aí no bolo, no leite, velho, pra ver se fica bom, velho, fica uma delícia, mas, mano, nós temos nada pra comer por enquanto, nossa, velho, é uma sopa, mano, ai, velho, que delícia, mano, só vê aquele botão na boca, é uma delícia, velho, nossa, velho, que incrível, mano, ô, velho, dá um pouquinho dessa sopa aí pra gente, não, é minha sopa, aí, você tem o aqui, ó, vou tirar o papel da receita aí pra vocês, beleza, nossa, velho, eu sou muita receita, mano, hum, que delícia, eu sou muita receita, velho, ensina pra gente como que faz essa sopa, vem cá comigo, beleza, então vocês vão botar esse daqui, Então, agora, eu vou esquentar aí o fogo e bota aí água, beleza, então agora vocês vão botar, agora eu vou botar o ingrediente e misturar, beleza, Nossa, mas aí tá me fazendo mal, beleza, agora eu vou botar aqui, agora eu vou misturar a massa, agora eu vou botar aqui, ó, agora eu vou botar aqui o negócio, aqui, ó, amassar, beleza, amassar, e botar aqui, né, pra gente fazer, agora eu só botar os outros ingredientes aqui, Aqui, agora eu vou misturar e botar isso daqui, agora eu vou botar isso daqui também, e separar aqui os pratos, e botar aqui isso daqui, beleza, que é muito importante, igual aquela sopa que eu tenho, agora eu vou botar isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, pronto, tá pronto, aí pode pegar seus pratos, Ai, que bucho cheio, velho, que bucho cheio, aí, mano, cara, a gente quer perguntar pra ele onde que ele encontrou esse papel aí, mano, na casa dos villagers, a gente quer perguntar, eu tava minerando, aí eu encontrei esse papel, aí eu encontrei esse papel, né, no meio da tralha dos villagers, aí, tipo, A gente quer encontrar esse papel, então, onde que tá a vila, onde que tá a vila, é, nós vamos encontrar, beleza, então tá aí, ó, entra aí no portal, e tá aí essa vila ali, fica bem ali numa casa, ai, Sabe onde que tá esse papel aqui, esse papel aqui, você acha onde que tá o village que ajudou esse papel, a casa que ele achou, a casa que ele achou, você sabe, você sabe, fica bem ali, logo naquele morrinho ali, e essa casa aqui, beleza, então vamos ali que, ó, vamos achar essa casa aqui, beleza, essa casa tá bem aqui, aí, abaixa, aí, entra aí, tô batendo na porta, Aí, ó, pode entrar, aí, ó, a gente pode entrar, aí, ó, esse papelzinho aqui, que ele ensinou a gente fazer a receita, deixa eu ver, é a receita do macarrão que ele mandou pra vocês fazerem, então pode entrar, eba, eba, nossa, vamos entrar logo, mano, tá aí, ó, a receita aí, beleza, receita, vai, velho, calma aí, velho, vocês não vão comer, beleza, vocês não vão comer, Nossa, velho, que saco, mano, beleza, tá, beleza, entra aí, fica aí à vontade, à vontade não, né, aí, ó, tá aí o livro, duvido vocês pegarem esse livro de mim, o livro dourado, não, velho, nós vamos querer, mano, andar esse livro dourado pra gente não, Aqui, ó, nossa, tem uns negócios ali pra pegar o livro dourado, aí, tá aí, beleza, precisa, a gente não tem isso, a gente não tem isso, a gente não tem isso, rapaziada, então, rapaziada, então, cara, nós, nosso amigo Arthur também não tem isso, Nós temos aqui, você troca pro dinheiro? Não, 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 já falei que não, vocês precisam disso, vou trocar pelo livro dourado, tá, beleza, que tal a gente pegar esse livro dourado de alguma forma? Não, velho, não dá, beleza, tenta aí pegar, velho, aí, tenta pegar, pega aí as facas, vai, beleza, vai, vai, todo mundo, todo mundo, vai, 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 que tá matado, que tá matado, que tá matado, vai, beleza, aí, vai, Tô tô roubando a comida, vai, tenta pegar, vai, pega, 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 velho, arranca, ai, ai, velho, tá, beleza, não tem como pegar, velho, nós te machucamos todo, mas esquecido, eu vou ter algum jeito de pegar, né, migalha, migalha e pudim, então, e tipo, panqueca, a gente vai fazer panqueca, então, pela primeira receita, panqueca, então, já bota aí o forno ali, pra gente fazer a panqueca, tá, beleza, a panqueca aqui, bota aqui a água, e bota aqui a massa, e bota aqui o ovo, agora é só misturar, vamos lá pegar um pouco de água, gente, que vai ser importante, beleza, agora é só bota aqui a panqueca aqui, e já, e já preparando ela, tá, beleza, assim que a gente vai para o queca, e, nós queremos fazer também, então, vamos lá pegar um pouquinho de água, tá, beleza, pegar a água aqui, pegar a água aqui, e misturar a massa, beleza, só bota aqui, nossa, velho, derreteu, mano, você botou muita água, velho, pode botar esse tanto aí, então, beleza, beleza, vamos botar aqui o ovo, misturar aqui, misturar aqui, não pode botar esse tanto de água, tá, beleza, bota aqui, bota aqui o meu também, eu acho que aqui, eu não tô aqui no cadáver, pra vocês, pra o nosso amigo Arthur, Vitor, e Lunash, e o Sam, tá, beleza, aqui, ó, é só preparar os pratos aqui de vocês, já fizeram tudo, beleza, toma aí, Sam, muito obrigado, meu pastor, o William, né, o nome dele é o William, agora vamos preparar um prato aqui, né, velho, baixa aí, mano, aí, velho, tá, beleza, hum, tá aí seus pratos, a panqueca, toma aí, aí, ó, gostou, vamos ver se ele gosta, né, o William trocou primeiro a migalha, a migalha, tá, beleza, a migalha, agora a gente vai aqui fazer pizza, toma aí a migalha, beleza, que vai ser importante pra gente fazer a nossa querida pizza, pra nós cinco, então, já bora passar aqui, rapaziada, pra gente conseguir a migalha, velho, o Sam vai pegar os tomates ali, tá, beleza, todos nós vamos pegar os tomates, e botar aqui, beleza, botar aqui, e já misturar, o Lunash, né, que mistura aquele boneco verde, tá, beleza, e já botar aqui, e botar aqui a massa, botar aqui tudo, tá, beleza, agora vocês vão pegar aí a massa, aqui, e vão fazer a piscina, tá, beleza, e vão, aqui, ó, pegar aqui a, o tomate, os tomates, os tomates, e botar aqui, beleza, esse leixo tá demorando muito pra ficar pronto, velho, ele ficou pronto em um instante, beleza, vem com a consistora, cortar, 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 e botar aqui o queijo, o queijo, né, do leixo, tá, beleza, agora é só botar aqui, fechar a faca, e botar aqui também, botar isso daqui também, pronto, a nossa piscina ficou pronto, rapaziada, Cadê o Lunash, o Lunash que tá ali, ó, fazendo as piscinas, beleza, agora, botar aqui a nossa piscina, o Vito, né, tá tentando experimentar a piscina, tá aí, ó, as suas piscinas, hum, deixa eu ver se ele vai gostar, beleza, o próximo ingrediente, vocês vão pegar esses balsos aí que você importa, mas tem pra nós todos, não sei, tá, beleza, agora o nosso objetivo é fazer pra pegar o nosso querido livro dourado, então vamos trabalhar, rapaziada, hum, vou experimentar essa piscina, nossa, ai, que nojo dessa piscina, tá, beleza, botar aí água, botar aí água, botar aí água, tá, beleza, e agora é só botar massa, e botar aí os negocinho, né, velho, pra fazer a nossa querida piscina, piscina não, cara, eu uso ingredientes pra fazer o hambúrguer, os negocinho, né, e outras comidas, tá, beleza, ó, já, vou fazer aqui os negocinho aqui, eu tô, sempre, toda hora eu tô fazendo, tô falando piscina por causa da piscina que eu fiz, velho, sou doente, mano, tá, beleza, agora é só botar aqui o negócio, botar aqui o negócio também, agora eu vou fazer aqui o resto, beleza, bota aqui, bota aqui, bota aqui, e fazer o hambúrguer e o negócio, eba, mas eu acho que tá faltando alguma coisa, hein, a rusquinha, puta merda, a rusquinha caiu, velho, aí no fogo, não, não, ai, nossa, velho, caiu fogo ali, mano, nossa, velho, socorro, aí, velho, apaga o fogo, apaga o fogo, apaga o fogo, nossa, velho, ufa, é três rusquinhas, cara, é três rusquinhas, mano, tá faltando uma, cara, então, um rusquinha ficou a nossa, velho, será que não vai perceber, mano, não sei, agora bora experimentar suas comidas, tá, beleza, bora dar um, um, aqui, nossa, velho, ele vai perceber, ele percebeu, nossa, velho, tô nem acreditando, mano, ele percebeu a rusquinha estragada, velho, não, velho, a gente vai quitar um jeito, mano, a gente vai quitar um jeito, rapaziada, vocês vão ter que fazer essa rusquinha aí, né, velho, essa rusquinha, vai, por favor, dá um livro pra gente, por favor, por favor, vilas, dá um livro pra gente, por favor, por favor, por favor, por favor, ai, ai, que vilas de mais safado, ai, velho, que vilas, hein, mais safado, velho, a gente nem ganhou o livro, vai passar aqui a três prestagens, nossa, um zumbi de merda, que eu vou atacar aqui ele, nossa, velho, que tristeza, mano, mano, que a gente não ganhou o nosso livro, ai, ai, velho, que triste, mano, ai, velho, tô vendo esses caras aí, mano, tô nem aí, ai, velho, que triste, mano, que a gente não ganhou o livro, que isso, velho, é o papel, é o papel, mano, o que a gente vai fazer com esse papel, tá, beleza, o livro, nossa, velho, esbloqueado os papel, mano, nice, qual é, mas não era o livro, é o Lapa, mano, dos negócios, velho, nossa, mano, finalmente a gente esbloqueou a nossa receita, velho, pra ganhar um livro, mano, nice, velho, a gente esbloqueou toda a nossa receita, rapaziada, eu tô levantando aí, rapaziada, aí, então, eu, Lula, acho que eu sou, e o Vitor, e o, e o Willian, conseguimos esse livro, esse papel que eu quis dizer, né, tá, beleza, e o, aqui, tentando procurar aqui o Lapa, é o nosso grupo de amigos meninos, né, então, ali, tá bom, velho, a gente pega aqui o cavalo, tá, beleza, beleza, só andando com esse cavalo aqui, velho, só andando, só andando, só andando, com esse cavalo aqui, e a gente tá andando por aqui, pelo deserto, tá, beleza, a gente encontrou uma vila aqui, uma vila, uma vila que a gente encontrou, nossa, hum, velho, você fica, mano, a gente, o que que tem aí, velho, aí, ó, pra gente fazer esses negócios aí, e, ó, velho, tem esse negócio aqui, mano, pra vocês fazerem, eu estou recolhendo aí, velho, vocês querem? Tá, beleza, vamos pegar aqui, a gente tem, já tem isso daqui, né, então, pega aí, vocês vão fazer isso daqui, ó, escutou, e vamos pegar a roça pra ralçar, beleza? Tá, beleza, que o, ó, a beleza, eu preciso fazer essas comidas aí, então, já pra já, entra aqui, a velha, a gente vai me ensinar, mano, só pode, tá, beleza, que entra aqui, e vê os negócios que eles estão fazendo, né, velho, tá, beleza, tá, beleza, nós estamos preparando aqui, né, velho, fazer isso daqui, botar a massa aqui, botar a massa aqui, botar a massa aqui, botar aqui a massa, velho, não sei como é que faz, tá, beleza, eu vou botar aqui o negócio aqui, né, velho, só tô fazendo falando, né, mano, a gente não sabe como é que faz, tá, beleza, eles vão botar ali, aqui no cadápeo, tá, beleza, eu tô anotando aqui no cadápeo, o que eles vão fazer, tá, beleza, eu vou anotar aqui tudo, o que eles vão precisar pra fazer essa receita, beleza, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, beleza, eles estão esquentando ali, só esperando eles esquentando, tá, beleza, vou botar aqui o leite, agora eu vou cortar aqui a faxia, vou cortar aqui, beleza, tchau, 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 village, tá, beleza, vou mandar, Sam e Vitor, e William, todos os nossos amigos juntos, Sam, Vitor, William, e Saturno, todos nós fazemos, tá, beleza, nós estamos fazendo tudo aqui que a gente pegou lá da vila, beleza, esquentar isso daqui, esquentar isso daqui, aí, velho, eu vou pegar aqui o negócio, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, e botar aqui, eba, todas as nossas comidas prontas, não pode pegar, tá, cara, quem me deixar aqui, mano, é do negócio, tá, beleza, agora ele vai anotar, tá, beleza, bota ver o que ele vai achar, hum, eu vou comer, não vai tomar o que ele achar bom, mano, só tô pensando que não é o meu pensamento, eita, velho, já tá ali o negócio ali, né, ele vai achar bom, beleza, ele vai tentar aqui, ó, comer, tá, beleza, tudo certinho, quem tá tudo certinho, eu vou comer também ali o negócio, vou aqui também, aqui, comer aqui o prato, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, eu vou comer também, tá bem, e tá bem, tá, beleza, bota ver se ele vai achar bom, e será que o livro vai ficar desbloqueado, eita, eba, rapaziada, o livro desbloqueado na mão, calma aí, você vai dar os livros, eba, muito obrigado, village, pelo nosso livro, tá, beleza, o que nesse livro tem, nesse livro tem várias coisas, aí, ó, o que que tem nesse livro? eu acho que é pra, no livro normal, né, não sei, a gente tava notando o cadáver, por conta que a gente fez as comidas, né, que a gente notou no cadáver, que o Sam e o William, tá, beleza, eles foram lá na vila dos village, e eu notar no cadáver, e o Saturn, né, foram lá na outra vila, então, a gente não sabe, a gente, eu acho que sabe, né, então, é só botar aqui no papelzinho, pronto, hum, eu acho que, tá, beleza, tá tudo feito, então, trazer village, aí, velho, aqui, não vou pensar, mas eu tô pensando aqui, village do demônio, caramba, a gente, essa comida é muito boa, cara, que village de merda, aí, ó, e aí, ó,